A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 1 a 5 e versículo 10 Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse em verdade vos digo Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como essa criança, este é o maior no reino dos céus E quem recebe em meu nome uma criança como essa, é a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus Vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus Dia dos Santos Anjos da Guarda Salmo 90 diz que os anjos vão acompanhar Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem No credo nós dizemos que Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis E Deus criou os espíritos celestiais Que quando ganham uma missão são chamados de anjos E a missão que recebe inclui a proteção de cada um de nós Como nós aprendemos a rezar desde pequeno, Santo Anjo do Senhor Nós agradecemos porque o amor de Deus a nosso respeito É um amor de proteção, de presença Deus olha por nós E é bom saber aqui pelo respeito que devemos ter a cada criança Que os anjos dessas crianças contemplam sem cessar a face de Deus E tomam conta delas nessa terra Palavra de vida eterna